Tchan, 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 tchan. Pois é, galerinha, preparei de forma muito especial esse bloquinho aqui, ó. Ideias concatenadas. Brandstorm, acho que é isso que a gente fala, né? Chuva de ideias aqui. Galera, existe um artigo na Constituição que às vezes ele é pouco comentado. Nos livros, nos materiais. O nosso material tem tudo, porque o nosso material, transcrição de aula, mais um monte de coisa, ele é fantástico, né? Eu elogiando, um alto elogio, eu devia ter vergonha disso. Mas é não, é porque a equipe é fenomenal. Então a equipe sabe fazer realmente o material, às vezes melhor que a aula, tá, gente? Mas esse ponto é um ponto muito importante. Que é o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. A linha A. Pega ele no seu vadiméco, por favor. Vai lá. Eu vou abrir aqui pra vocês. Artigo 146. Artigo 146. Ó, eu não projetei pra você no negócio, tá me filmando. Foi mal. Olha aí. Artigo 146. Cabe a lei complementar. Outra é importante, hein? Toda vez que o texto da Constituição exige lei complementar pra alguma coisa, isso é muito importante. Inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definir tributo. Realmente, definir tributo, definir tributo, realmente é matéria reservada à lei complementar, tá lá no artigo 3º do CTN, já estudamos isso no bloco destinado ao conceito de tributo. E de suas espécies, também já estudamos isso, as espécies tributárias estão em lei complementar, elas estão no artigo 5º do CTN, em que pese o dispositivo estar incompleto, porque na época prevalecia a teoria tripartite das espécies. Na época só existiam 3, taxas, contribuições de melhoria e impostos. Então, o artigo 5º, que dispõe, 5º do CTN, que dispõe sobre as espécies, ele está incompleto, né? Mas ele fez isso na época. Bem como em relação aos impostos, aqui não está escrito tributos. Em relação aos impostos, regra para imposto, discriminado nessa Constituição, quais são eles? Imposto de renda, CMS, ISS? Há dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Não é a Constituição que cria imposto. Constituição não cria tributo nenhum. A Constituição, ela estabelece regras que vão dispor sobre competência tributária. Então, a Constituição diz assim, município, você vai poder instituir o ISS. Estado, você vai poder instituir o IPVA. Não é a Constituição que criou o IPVA, não é a Constituição que criou o ISS. Também, esse dispositivo não nos diz que é a lei complementar que cria imposto. Não, tem gente que lê assim, lê errado. Já vi explicações no YouTube sobre isso erradas. Arrepio, porque o problema da internet, esse excesso de informação, que tem muita informação errada, e às vezes a gente não tem discernimento para entender. Perigo, gente. Perigo. Hoje o problema não é informação. Hoje o problema é fonte confiável de informação. Então, eu vejo que às vezes tem muita aula na internet, papapá, desatualizada, ou errada. Tem muita gente que lê esse artigo 146, cabe a lei complementar, inciso terceiro, estabelecer normas gerais sobre impostos. E acha, e acha errado, que a lei complementar que cria imposto. Só dois impostos precisam de lei complementar. Você já viu. Grandes fortunas e residuais. Só. Só dois impostos precisam de lei complementar para instituir. Grandes fortunas e residuais. Então, aqui não está escrito que imposto é criado por lei complementar. Aqui está escrito que todos os impostos teriam que ter um dicionário, sabe, gente? Teria que ter uma norma geral. Geral. Não é instituir. É norma geral. Um dicionário. E esse dicionário deveria dizer qual é o fato gerador daquele imposto. Qual é a base de cálculo daquele imposto. Qual é o contribuinte daquele imposto. Não é instituir. É trazer um dicionário. Qual é o fato gerador? Qual é a base de cálculo? Conceito. É uma norma conceitual. E aí, é claro, respeitando essa norma geral, respeitando esse dicionário, cada ente vai criar o seu imposto por meio de suas leis ordinárias. Um exemplo, para isso ficar mais real, mais próximo de você, vou te dar um exemplo. A Constituição, no artigo 153, inciso terceiro, permite à União instituir o imposto de renda. E aí veio a norma geral, que nesse caso é o CTN, nesse caso é o CTN, e determina no artigo 43, que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica. Que diz, no artigo 44, que a base de cálculo do imposto de renda é o valor da renda lá. Que diz, no artigo 45, qual é o contribuinte do imposto de renda daquele que tem a renda. É isso. Veja, portanto, que o artigo 43 do CTN, eu vou projetar ele aqui para vocês. Artigo 43. 43. Ô, gente, desculpa aqui, mas problema com o mousezinho aqui, o teclado. O problema sou eu, não é o mouse nem o teclado. Olha aqui. Olha. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, esse aqui é o CTN. O imposto de competência da União sobre a renda tem por fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Pá, 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 pá. Artigo 45. O contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade. Artigo 44, né? 45. Pronto. Então, o Código Tributário, que é a norma geral do imposto de renda, ele está criando o imposto de renda? Não. Não. Nem a Constituição cria imposto e muito menos o Código Tributário. Ele não está criando. Ele está sendo um dicionário. Ele está sendo uma norma geral. Aí a lei ordinária e a medida provisória federal, na hora que for criar o imposto de renda, tem que obedecer o Código Tributário e tem que obedecer a Constituição. Eu vou te dar outro exemplo. No artigo 156, inciso terceiro da Constituição, está lá escrito. que compete ao município instituir o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Outorga de competência, a Constituição não criou o ISS, ela outorgou a competência para que o município o faça. Aí, no ISS, não é o CTN a norma geral. No ISS, o ISS é tão bacana, né? O imposto aí, o imposto mais famoso dos municípios e o que dá mais discussão. É, tem muita jurisprudência porque ele dá discussão. Vocês vão ver isso comigo na aula de súmulas. Deixa eu pegar aqui. Vai no seu vadimeco e busca aí pra mim. Lei Complementar 116. Essa é bonita, hein? Lei Complementar 116. Essa é bonita. Muito bonitinha. Essa Lei Complementar 116, ela não está criando o ISS, não. Até porque o Imposto Municipal passa a Lei Ordinária. Pode por Lei Complementar, pode, mas não precisa. Então, os municípios, por meio de Lei Municipal Ordinária, criam o ISS. Poderia ser a Lei Complementar, mas não precisa. A Lei 116, que é uma lei que você vai ter que ler ela inteira, ela é pequenininha, mas ela é muito importante. Ela é a norma geral do ISS. Norma geral. Nela, você vai encontrar o fato gerador. Olha lá o artigo primeiro. O ISS tem por fato gerador, fato gerador, a prestação de serviços. Está aí o fato gerador. Temos base de cálculo? Temos. Temos base de cálculo. Vê a base de cálculo, inclusive, na aula de sumas, vocês vão ver que tem uma questãozinha lá que envolve o Decreto-Lei 406, mas aí a gente estuda em outra oportunidade, tá? Deixa eu pegar aqui a base de cálculo, artigo 7º. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. E tem o contribuinte. Vê? Mais em cima o contribuinte. Aqui, ó. artigo 5º. Contribuinte é o prestador do serviço. O que que essa Lei 116 fez? Ela foi uma norma geral trazendo conceitos de fato gerador, de base de cálculo, de contribuintes, para que os municípios no seu poder legislativo municipal possam se orientar. ISS, Constituição, Lei Complementar 116. E aí os municípios, na hora de instituírem, têm que obedecer essas normas. Entendido aqui essa característica tão importante, claro que cada imposto tem que ter o seu dicionário. Cada imposto tem que ter a sua norma geral. Até para evitar a briga, até para evitar a discussão, até para evitar uma guerra fiscal, cada um tem o seu dicionário. E aí os entes federativos vão obedecer esse dicionário e na hora de instituírem o farão sem ter essa briga, sem ter essa discussão. Bom, cada imposto deveria ter uma norma geral. Eu vou colocar isso no caderno. Vou escrever isso aqui no caderno. Só um minutinho. Vou pegar o caderno aqui. E vou escrever isso no caderno. Outra característica importante dos impostos, que tem que ter uma norma geral para cada imposto. Artigo 146. inciso 3º à linha A da Constituição Federal. Tem que ter uma norma geral para cada imposto. Essa norma geral vai trazer conceitos, eu brinco que chama dicionário, de fato, gerador de base de cálculo e de contribuintes. Bacana. O exemplo é o IR, norma geral, o artigo 43 ao 45, é a norma geral, e no ISS-QN, a lei complementar 116 de 2013. Confesso a vocês que, na maioria dos impostos, a norma geral é o CTN, viu, pessoal? É. O CTN é a norma geral de muitos impostos, mas não de todos. Não de todos. Destaco o ISS, que não está no CTN, e destaco o ICMS, cuja norma geral é a lei complementar 24 de 75, conhecida como lei Candir. Então, o ISS, que dá muita briga à guerra fiscal, e o ICMS, que também dá muita briga, eles têm uma lei complementar bonitinha só para eles. Então, eles, vocês não vão encontrar a norma geral no CTN. Agora, imposto de renda, ITR, ITCMD, IPTU, o CTN é a norma geral. O CTN é a norma geral. Tá? Bom, e aí, esperar você anotar, porque fazer o seu caderno é importante, mesmo estando no material nosso de apoio de cada aula, é importante você fazer algumas anotações, porque elas consolidam o conhecimento. Então, é onde eu gosto de explicar, anotar, para você perceber que você consolidou o seu conhecimento aí. É importante vocês anotarem ter o caderno sim. Moçada, tem essa parte do Código Tributário que eu vou te mostrar, lembra, que começa no artigo 16, fato gerador dos impostos. Começa lá. Eu vou pegar aqui para você. Começa lá no CTN artigo 16. Tá vindo. Busca aí no seu. Fica só olhando eu projetando, não, tá? Busca no seu para você ganhar intimidade. Não fica só projetando, não, e anotando, não. Vai lá no seu vadimec, pá pá. Seu vadimec impresso, mesmo, bonitinho, que você vai levar para a prova. que você ganha familiaridade com ele. Vai lá, eu vou projetando aqui e você vai buscando no código. Artigo 16. Fato gerador dos impostos, né? Olha aí, ó, capítulo 1, impostos. Artigo 16. Aí vem o 17, o 18, aí vem o 19. O 19 é a norma geral do imposto de importação. Aí vem o artigo só te mostrando. 23, norma geral do imposto de exportação. Aí vem o artigo 29, norma geral do ITR. Aí vem o artigo 32, norma geral do IPTU. Aí vem o artigo 35, que é uma bagunça. É uma mistura de ITCD com a ITBI, porque na época do código era um imposto só. então ora esses artigos aplicam para um, ora para outro, mas a gente não tem que se preocupar na aula de imunidades, a gente vai estudar um tópico importante disso aí. Aí, pessoal, no artigo 43, já falei, imposto de renda. No artigo 46, IPI. No artigo 52 a 68, ICMS, está revogado, é lógico, lógico que está revogado, o ICMS está lá na lei complementar. 24, ele tem uma lei só para ele. Artigo 59 a 62, imposto municipal sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Nem existe isso, município não tributa a circulação de mercadoria, aí o código está desatualizado, foi revogado. O IOF, aí está valendo, o artigo 63, para frente. Artigo 68, eu não tenho que me preocupar com ele, não tenho, porque ele trata do imposto sobre serviço de transporte e comunicação. Hoje, isso aí é ICMS hoje, antigamente não era. Antigamente era um imposto de competência da União, lembra que o código é de 66, então tem algumas coisas no código que está desatualizado. Então aqui, imposto sobre serviço de transporte, hoje virou o ICMS. Então, esses artigos aqui eu não tenho que me preocupar. imposto sobre serviço de qualquer natureza, artigo 71 a 73, também não tenho que me preocupar, porque tem lei específica, o ISS está lá na lei complementar 116. Impostos especiais, imposto sobre operação relativa a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, papapá, papapá. Isso aqui é o ICMS também, mercadoria. gente, combustível, energia, é considerado mercadoria, é o ICMS. Também eu vou preocupar lá com a lei Candir, não vou preocupar com o código. O artigo 76 é o imposto de guerra, então está valendo. A partir do artigo 77, você já estudou, é o regramento das taxas. O que eu quero dizer com isso? Do artigo 16 até o 76 do ACTN, vocês encontram normas gerais dos impostos. exatamente o que determina o 146 da Constituição. Só que o código de 66 tem algumas coisinhas que estão desatualizadas. Poucas coisas, mas tem. O ICMS e o ISS ficou de fora do código. Aí a norma geral não é o código, é a lei 116 do ISS, lei 24 do ICMS. O problema, presta atenção porque a gente finaliza o bloco com chave de ouro. O problema é o IPVA. Hora nenhuma eu falei do IPVA. Hora nenhuma. Não está no código, não está nessas leis específicas. Realmente, gente, o IPVA comer mosca. O IPVA não tem norma geral. Aí os contribuintes foram até o Supremo, Tribunal Federal, e disseram assim, Supremo, nós não vamos pagar IPVA porque não existe uma norma geral e o artigo 146 da Constituição obriga que cada imposto tenha uma norma geral. Então, nós não vamos pagar IPVA. E sabe como que o Supremo respondeu? Não tem súmula. o Supremo respondeu assim, na ausência de uma norma geral, o Estado faz do jeito que ele quiser, o Estado exerce competência plena. Então, mesmo que não tenha uma norma geral, cada Estado vai criar o seu IPVA de acordo com a Constituição e pronto. A ausência de norma geral não impede a instituição do imposto. Professora, mas o artigo 146 da Constituição ele exige uma norma geral para cada imposto. Pois é, mas no caso de omissão legislativa, o ente federativo vai poder se instituir. E sabe qual artigo importante que o Supremo usou para assim nos ensinar? o artigo direito constitucional ou interdisciplinaridade contributário. O Supremo usou lá atrás o artigo 24 da Constituição. Pega ele para mim. Pega ele para mim. Estou acostumando com o mouse aqui no ou, gente. Pega ele para mim. artigo 24 da Constituição. Importante, tá? Muito importante. Opa! Achei ele aqui. Artigo 24 da Constituição. Ele fugiu, gente. Ah, agora. Fugiu, peraí. Vai buscando aí enquanto isso. Busca no seu Vadimec quando eu busco aqui. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Tributário. Ele tá aí. Eu brinco com os professores de Constitucional que esse artigo 24 é o artigo da gincana. Eu adorava gincana quando eu era criança lá em Hervalho. A gente adorava gincana. Formava equipes e disputava. Adorava aquele negócio de gincana. Você já brincou de gincana? Fenomenal. Fenomenal. Eu perdi todas. Nunca lembro de ter ganhado uma gincana. Gincana pra recolher alimentos. Aí a equipe que recolhia mais alimentos na cidade pro hospital. Aí ganhava gincana, ganhava um prêmio. Pois é, minhas equipes nunca ganharam. Mas participar foi bacaninha. Gostoso, né? Interação. Muito gostoso. Pois é, esse artigo é o artigo da gincana. Aqui todos vão brincar de direito tributário. A União, os Estados, o DF. Vão brincar. Vão brincar. E o município, professor, o município também, mas ele não está no artigo 24, ele está lá no 29. O município também brinca de direito tributário. Uma gincana. Nessa brincadeira da gincana, cada membro da equipe tem uma atribuição. Não existe hierarquia entre os membros daquela equipe. Não tem hierarquia. Até porque entre os entes federativos não há hierarquia. Igualdade federativa. Então, nessa gincana em que União, Estados, DF, e também o município lá no artigo 29 brinca sobre o direito tributário, qual vai ser a função da União? Que atribuição que ela vai ganhar na equipe? A União vai estabelecer normas gerais. Está lá para vocês, no artigo 24, parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, há competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. União, na gincana, você vai ficar com as normas gerais. normas gerais, inciso 1º, de direito tributário, de direito urbanístico, de direito financeiro, não é só do tributário à gincana, a gincana envolve várias áreas do direito, mas tributário também está na gincana. penitenciário também está na gincana, urbanístico também está na gincana. Lá no direito urbanístico, que faz parte da gincana, norma geral é lei ordinária, o Estatuto da Cidade é uma lei ordinária. penitenciário norma geral, penitenciário está aqui também, gente? Penitenciário está aqui? Está, olha, olha o artigo 24, inciso 1º, tributário, financeiro, penitenciário. Penitenciário, gente, não gosto nem de falar desse assunto, não. Não gosto, é um dos assuntos que me sensibiliza muito, porque a gente não tem penitenciária, a gente tem algo pior do que zoológico, pior. Nossa Senhora. E eu lembro aqui de uma história de que negros, há pouco tempo, sei lá, há poucas décadas, eram colocados à exposição como se fosse um zoológico. Estou falando a verdade. Quão desumano é o mundo, mas a gente ainda pode melhorar isso. penitenciário, tem que ter uma norma geral, mas é lei ordinária, é ordinária. No direito tributário é diferente. Realmente, o artigo 24 está correto, cabe à União estabelecer normas gerais em direito tributário, cabe, parágrafo 1º, mas no direito tributário, norma geral é lei complementar. interpretação sistemática desse artigo 24 com o artigo 146. No direito tributário, falou em norma geral, lei complementar. Bom, e se não tem lei complementar, professora? E se comeu mosca, que é o caso do IPVA? muito fácil. Olha o parágrafo 3º, inexistindo lei federal, os estados exercerão competência plena. Gincana, União, você vai ficar com norma geral. Você, dentro da gincana, na minha equipe, vai suplementar, complementar essas normas gerais. Ah, mas e se o membro da equipe não der conta de fazer a parte dele? Faça a sua parte. A atividade de um membro da equipe não pode depender do outro, nessa gincana. Se o seu colega não fez a parte dele, faça a sua parte. Se a União não é de norma geral, então o Estado faz o que ele quiser, basta ele respeitar a Constituição. Foi assim que o Supremo decidiu. E esse julgamento é muito importante e não tem súmula. IPVA não tem norma geral. Estado faz o que quiser. E, infelizmente, isso é matéria de prova porque isso gera guerra fiscal do IPVA. Gera locadora de carro. Vai lá emplacar o carro onde o IPVA é mais barato. Não tem uma norma geral. Gera guerra fiscal. deveria ter uma norma geral para legislar e orientar os Estados. Combinado aqui, eu vou anotar isso no caderno e a gente termina esse bloco anotando no caderno. Então, vamos lá. Norma geral para cada imposto. Dei o exemplo. o CTN é a norma geral para muitos impostos, não para todos. Leio o artigo 16 ao 76, mas não é para todos. O ICMS tem lei própria, o ISS também. E no IPVA, como eu mousca, não há norma geral. Logo, os Estados exercerão competência plena. Artigo 24, parágrafo 1º da Constituição. e parágrafo 1º e 3º da Constituição. A ausência de normas gerais não impede a criação dos impostos. Lembrando que falou em norma geral no direito tributário, no tributário tem que ser lei complementar. Tem que ser lei complementar. No urbanístico, não. Estatuto da Cidade, não é. No penitenciário, não. Não sei nem o número das normas. Mas no urbanístico, no penitenciário, lei ordinária. No tributário, norma geral, lei complementar. esse bloco ficou mais extenso porque é, a meu ver, a característica mais importante e que você tem que saber. Você tem que entender essa interdisciplinaridade do tributário com o constitucional. Esse é um tema que pode cair na prova de tributário, pode cair lá na prova de constitucional. Eu acredito que os alunos não estudem isso porque não dá tempo lá no constitucional. Mas é um ponto. Eu já alertei alguns professores de constitucional. Cuidado que esse tema é um tema interdisciplinar. O Supremo já julgou esse assunto. Foi um julgado importante que o Supremo aplicou. Esse artigo 24 importantíssimo. Nos congressos há uma crítica muito forte pelo fato do IPVA não ter norma geral. Então, isso está na cabeça do examinador porque é um ponto de crítica dentro da vida tributária. Os autores discutem isso. Nos congressos a gente discute isso. Isso é muito importante. Por isso que esse bloco ficou um pouco mais extenso. Um beijo.